O Centro de Convivência do bairro Salobro reuniu dezenas de mulheres em um grande aulão, encerrando as atividades alusivas à campanha Outubro Rosa. A concentração foi no estádio Pedro Azevedo Filho, conhecido como Campo Racha Unha. Estamos muito satisfeitos por esses acontecimentos durante o mês e só gratificação mesmo. Atualmente, mais de 100 famílias são atendidas somente no bairro Salobro, o que faz com que o trabalho seja intensificado. A professora de dança Caroline Rodrigues lembra que, embora a maioria das mulheres não tenham o hábito da prática da atividade física, nos últimos dias, como estão sendo acompanhadas em aulas gratuitas, elas vêm adquirindo a conscientização de estarem buscando na dança a quebra do sedentarismo. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso mês, né? Então, assim, é uma enorme satisfação estar aqui hoje com elas, agitando, mostrando que o Outubro Rosa também é isso, né? A animação. E a gente tenta passar a prevenção de uma forma mais saudável, de uma forma gostosa, de uma forma animada, sabe? Porque, olha isso, isso é gratificante. Para as mulheres, a animação e o incentivo por meio da dança faz com que todas elas possam se prevenir, além de obterem informações para o combate ao câncer de mama. E gosto muito, estou bastante suada, mas estou animada e querendo dançar mais. Porque eu me sinto bem melhor, relaxo bem o corpo, durmo bem e amanheço o dia bem tranquila. Na sali sozinha, sali sozinha, sali sozinha, sali sozinha.